Olá, Batman? Olá Aquaman, meu nome é Oráculo. Batman não está aqui agora, mas ficarei feliz em ajudá-lo a encontrar o Arraia Negra. Ah! Como você... Saber coisas é meu trabalho. Você sabe onde está o Arraia Negra? Parece que ele foi visto pela última vez perto das docas. Tem uma carona chegando pra você. Siga as luzes da Batcaverna e nos temos certeza de que você chegará onde precisa ir. Vemos esperando um Batman irado. Consegui uma senhora verde útil e uns computadores. Essa noite pode melhorar? Ainda temos comunicação, só pra você saber. Queria que você tivesse dito antes. Ok, Oráculo, e agora? Chegando em 3, 2, 1... E aí, cara? Batwing é o seu serviço. Levaria você a docas em pouco tempo. Hã? Vai ajudar na missão? Tenho meus próprios casos para trabalhar essa noite. Mas não se preocupe, estou deixando você em mãos capazes. Opa! Ouvimos que você tem um problema com o Arraia Negra. Arreia... azeite. Arraia! Ah... Batwing disse que você poderia ajudar se o Arraia Negra estava aqui. A vigilância mostra que o Arraia Negra estava das docas 20 minutos atrás. Ele conheceu um associado bem conhecido da máscara negra, vulgo Romancionis. Como parte de um negócio de armas, não temos visual da Arraia saindo do local. Mas podemos extrapolar 3 prováveis rotas de saída. Um porto. Dois. Vou verificar as águas. Não! Espere! Uxi! O que vocês fizeram com essa água? Sim, tentei avisar você. A água de Gotham é... Bem... Não tenho tecnicamente certeza que você pode chamá-la de água. Sabe? Entre todo o veneno do Coringa e as toxinas do espantalho e a poluição e o... Às vezes acho que a era venenosa é... Se o Arraia foi por ali, eu também devo. Mas ele não foi. O que eu estava tentando dizer é que temos certeza que já sabemos para onde o Arraia está indo. E temos um plano para pará-lo. Se seu plano é me tirar dessa cidade o mais rápido possível, então vamos fazer isso. Ah, Aquaman, você chegou a tempo para a demonstração. Agora! Alguns dos meus melhores trabalhos. Se é que eu digo assim, é o mesmo. E você é... Apenas uma garota com muitos tasers e muito tempo disponível. Mais alguma coisa que podemos ajudar? Só se for um passeio para fora dessa cidade. Certo. Obrigado pela ajuda. A qualquer momento, Sr. Pesca Imperial. Não, apenas não. Eu estava em Gotham. Eu sei. Hum. Então todas as vezes que você diz que trabalhava sozinho... Apenas fique de fora da minha cidade.